E aí galera do Brasil, eu vim aqui nas quintas de Cajueiro e vim buscar uns cajus na verdade vou logo provando né e esse caju aqui galera é grandão o pessoal disse que esses cajus grandes geralmente não são muito doces, eu vou aqui provar até que é bom até que é bom, vamos para mais um aqui agora galera deixa eu ver aqui qual é que eu vou pegar, que tem para escolher olha os amarelinhos aqui pequenininhos agora vamos para os pequenininhos foi esse cara feio é porque é azedo isso aqui é demais isso aqui cítrico por demais vamos para mais um e esse aqui vamos ver agora vamos ao teste provar aliviou mais olha agora se tem um cajou que não deixa dúvidas esse daqui vermelhinho olha olha o jeitinho dele vou pegar aqui docinho até a castanha saiu bem docinho e aqui pessoal a castanha ela é colhida aqui no chão os cajus estão caindo e o pessoal pega vai só descastanhando esse cajus quem é quem conhecido aqui como quem é quem também é o cancão se ele fizer muito barulho provavelmente tem algo perto eles não podem ver é cobra eles fazem aquele barulho de cachorro de vários cachorros dizendo até que o quem é quem o cancão ele imita ele é o imitador é o parcero muito travesso faz travessuras bora comigo aqui pega mais cajus ali vamos aqui mandando alô para a galera que nos acompanha como está no chão aqui olha esse daqui as castanhas aqui olha já como está com muito tempo elas já estão no ponto de colocar para vender um problema muito aqui grande que afeta que afetado ultimamente a produção da castanha que algumas delas vem furadas como o pessoal sabe né que quem já morou no sertão ela fura aqui na pontinha olha e aí perde o valor e não é boa para vender ninguém gosta de comprar castanha furada ninguém gosta não dá preço não dá peso e atrapalha para a venda no comércio aqui do lado nossa típica vegetação da caatinga é olha aí cantaduva temos a jurema são as árvores típicas aqui do nosso sertão e para dentro aí estão os cajueiros chamado aqui no sertão esse coletivo de cajueiros como quinta é quinta né aqui olha pássaro ali caiu caju bancada do caju cigarrinha trabalhando no cantar dela no ano passado a sapa aqui foi uma das mais boas dos últimos tempos nesse ano está sendo um pouco prejudicada algumas caixinhas estão vindo assim furadas né e prejudica aí no preço para vender porém quando tem pouca castanha preço aqui fica um pouco mais alto para quem vai deixar para vender um pouco mais tarde geralmente o preço vai melhorando vai melhorando olha como fica aqui no chão galera esse é o nosso sertão cearense é desse jeito que funciona aqui na nossa terrinha interior aqui norte cearense solão o azul do céu que está aí por sobre nós lá em cima e aqui é uma grande riqueza de fauna e de flora no nosso interior graças a deus nós temos essa riqueza ainda existente do céu do céu